A preocupação do nosso país com o ambiente, os vários chefes de Estado e de governo que vieram para cá na Eco 92, depois na Rio mais 20, verificaram, olharam e voltaram para os seus países dizendo que o Brasil não só estabelece na sua legislação estruturante que é a Constituição, a preservação, a conservação e a luta pelo meio ambiente, como também executa aquilo que está previsto no texto constitucional. Então, com isso eu quero significar que o Brasil, ao longo do tempo, colaborou muitíssimo para a questão do meio ambiente. É claro que esses exemplos que eu estou mencionando revelam a dimensão do Brasil aos olhos internacionais. E bem, a propósito, quando nós ratificamos, com o aplauso que o Congresso Nacional já recebeu e merece que seja a todo momento revelado, quando nós assinamos, ratificamos o Tratado de Paris, que vamos depositar agora, precisamente no dia 19, entre o dia 19 e 20, junto ao secretário geral da ONU, Sr. Ban Ki-moon, nós estamos, na verdade, seguindo na trilha que o Brasil já começou lá atrás.